Amigo Cheiro, o homem das histórias do Porto da Vila, né Cheiro? Correto. Tá pescando ainda aqui, Cheiro? Tô pescando ainda. É? Pescando, não só pescando. Aqui não é nem trabalho, é mais um lar verde. Pescar aqui já é o meu esporte. É uma diversão, né? É uma diversão. Pescar, velejar, nadar. Afinal, desfrutar o Porto da Vila completo. Olha, não há ninguém melhor para me descrever e contar a história do Porto da Vila. Eu vou fazer algumas perguntas para o Cheiro e ele vai me responder. E aqui está sendo gravado, viu Cheiro? E não há ninguém melhor do que o Cheiro para me descrever isso aqui, porque ele é um... Ativo. É, nasceu aqui, né? Vive aqui, sabe essa história de quantos anos? Quantos anos você tem? Eu tenho 26 anos. Tá, ele conhece essa história de 26 anos. Já conheço eu de 50 anos, mas tudo bem. Desses 26 anos para cá, muitas coisas mudaram. Eu saí daqui faz 40 anos. Muitas coisas mudaram que eu estou por fora. Cheiro, eu só... Eu, na minha época aqui, a gente chegava aqui na ponta desse cais. Jogava uma tarrafa, era tainha garantida. Garantida. E hoje? Olha, eu posso dizer que a lagoa, ela ainda tem uma quantidade, mas não tanto, porque aumentou muito, né? A quantidade de pessoas. Então, o pano é o mesmo, né? Mas foi dividido em mais fatias. Então, hoje você consegue ainda capturar algumas tainhas, mas não tanto como no seu tempo. Não houve depedragem aqui de pessoas de fora, depedradores com redes, com malhas finas? Não, a gente tem algum probleminha, né? Sim. Porque, você viu, toda a estrutura foi mudada. Sim. As matas já foram cortadas, hoje em dia não tem mais a mesma, a mesma conceita, né? De pressão de água. Sim. Então, a gente tem algum problema... Você vai respondendo? E eu vou filmando, pode ir comentando. Algum problema com... Eu tenho problemas, às vezes, de poluição, de plantação, coisas... Sim. Você vai encerrar. Sim. Por mais mesmo, eu acho que aumentou a população, diminuiu um pouquinho, mas está tudo normal. Está ótimo. A nossa lagoa é uma lagoa... É... Ótima para o produto. Sem poluição? Sem poluição, profita para nadar, para ver o chá. O peixe daqui é uma beleza, porque não existe poluição nisso aqui, né? O camarão, o camarão é o melhor. É o melhor. É o melhor. Isso é comentado, isso é comentado. Aqui só eles dão o nome do camarão, só fala em camarão de Maruí. Correto. Mas não é só em Maruí. É Vila Nova, é Laguna, é Cabeçuda, né? É... Então, o camarão, nós importamos o camarão, né? Nós importamos todo o país, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, o melhor campo é o Curitiba, né? Sim. Os chibanos, afinal, adoram o nosso camarão. Eu sei disso aí. Os documentos, se quiser visitar o ponto da Vila... Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Eu posso dizer, nós estamos aqui, porque eu todo ano venho para cá, você sabe disso, né? Eu entendo. Eu não esqueço daqui, porque aqui tem as minhas raízes, né? Correto. E eu só não mudo para cá definitivamente, porque aqui comercialmente, para mim, dificulta um pouco a minha estadia aqui, né? Para mim, me radicar aqui. Então, eu moro em Curitiba e Curitiba, para mim, é o melhor comercialmente. Agora, o dia que eu resolver me aposentar o resto da minha vida, descansar, usufruir das maravilhas que isso aqui oferece, é o único lugar que eu tenho já em mente para, no futuro, vir morar aqui na Vila Nova. Talvez não aqui no Porto da Vila, mas na Vila Nova, onde eu posso usufruir dessa maravilha do Porto da Vila. Cheiro, muito obrigado por tudo, e foi um prazer te encontrar aqui, né? Você sabe que nós esperamos todos os anos, todos os anos, você aparece, né? E levar um camarãozinho, né? E levar um camarãozinho, essa noite mesmo, acho que eu vou capturar, porque amanhã, acho que você quer um camarãozinho, não quer? Olha, eu vou querer, eu já estive lá falando com a tua mãe, não sei se ela falou, eu vou embora quarta-feira, terça ou quarta-feira de madrugada. Daí amanhã eu decido quantos camarão eu vou querer e que horas eu vou sair. Tá bom, Cheiro? Toda hora que você precisar, ou outro, que quiserem, não tem, fala com a gente, a gente vai na aula. Falou com o cheiro, fala com o camarão. Cabe com o camarãozinho, traz o camarãozinho. E o melhor, e o melhor. Você sabe que o camarão do cheiro é o melhor. Diga-se de passagem, né? Quando você sabe que o camarão do cheiro é o melhor. Tá bom, Cheiro, foi um prazer falar contigo.